CASCAIS BELABONGO PRO Durante todo o mês de outubro o Cascais foi palco dos grandes eventos de surf. Terminámos-os hoje na Praia de Carcavelos com a entrega de prémios do Cascais BeloBong Pro e do Cascais Trophy. Eu vim aqui para Portugal no objetivo de trocar 250 pontos, que era o meu melhor resultado, e sair daqui com 6.500 pontos, sem dúvidas, é uma bela troca. Em nenhum momento eu fiquei pensando na final, sempre quando eu chego na competição eu penso em passar bateria por bateria, e a final é consequência. Então graças a Deus eu consegui fazer meu trabalho bem feito, e cheguei até a final e consegui sair com a vitória, então estou muito feliz. Música Portugal para mim é um lugar especial, eu já falei isso acho que mais de 100 vezes aqui durante essa competição. Eu fui campeão mundial aqui, e em 2009 quando eu entrei no CT pela primeira vez, eu fiquei 100% garantido depois do evento que teve aqui, e agora eu precisando de pontos, vim aqui e vencer de novo sem dúvidas, eu tenho uma conexão muito positiva com esse lugar, é um lugar muito especial para mim. Faltam menos de duas semanas para começar a Trips Coroa, então tem que ir com calma agora, hoje, porque daqui a duas semanas vão ser três eventos no Havaí, então tem que estar bem preparado lá, principalmente fisicamente, então se bagunçar muito hoje, eu sou um cara que não bebo, sou um cara que não faço nada, se passar um pouco dos limites vou ficar uns dez dias para me recuperar, então antes de tudo vou agradecer muito a Deus, vou orar muito, agradecer pela vitória e depois só Ele sabe. Música 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 Eu acho que ele não teve o evento de sua vida, mas foi meu caminho e ele tem um monte de cumprimento e eu tenho certeza que ele vai melhor, então eu estou orgulhendo, eu estou orgulhendo. Do you think the situation was particularly... Sim, definitivamente. Hoje, ele levou até o nome. A semana foi meio que o ensurado e o tempo não foi tão bom. Mas hoje, olha, é lindo. Foi muito bonito, os dois 10-point rides foram fechados hoje. E, sim, definitivamente, ele levou até o nome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.